E eu tenho certeza que Ele vai fazer ainda mais, amém? Eu quero compartilhar uma coisa que eu escrevi um dia, e ela é muito particular, ela é muito pessoal, é uma revelação que o Senhor, Ele me deu para me manter na caminhada. Alguns dias da nossa vida nós passamos por coisas que dá vontade de parar, nós passamos por coisas que dá vontade de desanimar. E sabe, a melhor época da vida, da caminhada cristã, é a do primeiro amor. Tanto é que quando Deus precisa exortar uma das melhores igrejas do Novo Testamento, Ele fala, olha, eu tenho uma coisa contra você, você precisa voltar ao seu primeiro amor. E o primeiro amor é um amor meio, até burrinho, é um amor meio besta, assim, você acredita em umas coisas nada a ver, tipo, vários irmãos vão e olham para você, ah, Ele é novo convertido. Eu lembro que eu fui numa vigília pregar, eu tinha ganho um cara muito nóia para Jesus, e a gente foi na vigília ministral, levei Ele. Aí quando nós chegamos lá na vigília, a gente chegou muito cedo, tinha uma mulher varrendo, e era a esposa do pastor. Aí Ele diz assim, ah, a senhora já chegou cedo para a vigília? Ela, não meu filho, eu estou varrendo aqui, para ficar tudo direitinho, daqui a pouco eu estou indo embora. A senhora não vai ficar para a vigília? Ah não, estou com a dor na costa aqui, e aí eu não vou. A senhora quer que a gente ore pela senhora, para Jesus te curar agora? Daí ela olhou para mim, não é convertido, né? E eu dei outra risada, tipo assim, olhei para o meu amigo, e eu queria dizer, isso aí é velho convertido, que está indo para o inferno, né? Não é porque é a mulher do pastor que está salva, né? Então, deixa eu te falar uma coisa, se você não acredita mais que Jesus é poderoso para fazer mimos, que Jesus é poderoso para te dar uma piscadinha, para arrumar uma vagazinha ali no mall, no Soros, não tem nenhuma vaga, você, Deus, arruma uma vaguinha para mim, em nome de Jesus, você me ama, daqui a pouco uma vaga na sombra. Meu Deus, cara, se você parou de acreditar nisso, você precisava mesmo estar nesse culto. Você precisava estar nessa live, cara. Jesus escolheu você para estar aqui. Mas olha só, eu participei de muitas coisas, esse testemunho do Fernandes é verdadeiro, é uma coisa incrível, cada vez que Deus vai fazer uma coisa na vida dele, eu tenho que estar por lá, para testemunhar aquilo que Jesus está fazendo. Diversas vezes até foi por meio da minha vida que Jesus falou, mas eu era só testemunha, porque? Porque a promessa do Senhor em Atos é permanecer aqui até que você seja revestido de poder, fique em Jerusalém e vocês serão minhas testemunhas. Então Deus até usa a gente, mas é Ele que faz. Então sobra para nós ser testemunhas daquilo que Jesus anda fazendo, amém? Mas eu confesso que mesmo tendo uma vida muito divertida, de quase 23 anos, experimentando inúmeras coisas do Senhor, alguma hora você é traído, alguma hora você é esquecido, alguma hora você é deixado de lado, alguma hora você é sacaneado e alguma hora você começa a ter uma tendência de ficar que nem aquela pastora. não é por maldade que a gente se torna aquilo, Noemi era uma mulher maravilhosa, mas ela mudou o seu nome para Amarga, quando ela começou a experimentar muita coisa ruim, morreu o seu marido, morreu os seus filhos, e ela disse, não me chame mais de Noemi, meu nome agora significa Amarga. Alguns de nós começam a mudar de nome, mudar de chamado por inúmeras coisas ruins que acabam acontecendo na nossa vida. E de verdade há mais ou menos dois anos atrás, eu estava pronto para dormir, eram umas duas horas da manhã, e eu ouvi a voz humana de um homem dentro do meu quarto, dizendo assim, Leandro você está ferido. E eu olhei e falei, meu Deus do céu, quem que está falando com essa voz? Porque o Samuelzinho, meu filhinho, tinha seis meses, era o outro homem que estava na minha casa. Depois estava a minha mulher, e estava a Radassa, minha filha, aí eu olhei para a minha mulher e falei, fala comigo, se ela falasse com uma voz, eu já ia saber que era possessão, né? Mas aí eu falei, amor, fala comigo, ela, o quê? Eu falei, caramba cara, uma voz humana, audível, falou dentro do meu quarto, você está ferido. Então eu fui correndo para a sala, percebi que o Senhor estava falando comigo, dobrei o joelho e falei, Senhor, eu estou ferido, ele falou, você está ferido. Leandro, pela misericórdia de Deus irmãos, eu sei esses números só porque eu estava preparando tudo para o meu visto. Então você, você tem que passar assim no raster, né, do advogado, ele quer saber todas as coisas que você comeu ontem. Então, nos últimos 14 anos eu ordenei 86 pastores e mais de 230 diáconos. E sabe o quê que o diabo mais quer fazer com uma pessoa com o chamado como o meu? Fazer eu parar de acreditar nas pessoas. Porque foi acreditando nas pessoas que o Senhor começou a usar meu ministério para catapultar novos pastores. Mas se Satanás põe uma semente ali e fala, não acredite em as pessoas, elas são más. Acabou, cara, acabou um chamado apostólico. É muito fácil derrubar um apóstolo. É muito fácil derrubar um pastor. É muito fácil derrubar um de nós. É só lançar uma semente contrária à semente do reino de Deus que já está dentro de nós. Então de verdade, eu não sei se você já passou por isso, mas eu me peguei em algum momento falando, é, eu acho que já está bom as coisas que eu fiz, agora eu vou descansar. E de verdade, se Deus me usa muitas vezes na vida do pastor de vocês, Deus também usa poderosamente a vida dele na minha vida. Então ele foi um dos homens que já olhou para mim e falou, Leia, o que aconteceu com a sua pegada? Falei, como assim? O que aconteceu com o apóstolo Leandro que eu conheço há tantos anos? Será que você não está triste com alguma coisa? Então essa mensagem nasceu no dia que Deus falou comigo. Essa não é uma mensagem que eu escrevi para pregar para você. Essa é uma mensagem que Deus pregou para mim, para eu nunca parar e nunca desistir e nunca desanimar. Então, Deus tem uma preocupação de pregar para mim. Você imagina o quanto que Ele ama a minha vida e meu ministério. E Ele ama tanto você que hoje Ele quer te dizer que o Deus que cura paralíticos, o Deus que cura leprosos, o Deus que ressuscita Lázaro, Ele levanta chamados de homens e mulheres de Deus e renova esses chamados. E não há nada que esse Deus não possa fazer e Deus quer falar com você hoje, amém? Senhor, venha sobre nós com o Espírito de revelação, Pai. Sobre toda a carne, sobre qualquer pessoa que está aqui ou está na internet, Senhor Jesus. E que eles possam receber um renovo poderoso. Que os ouvidos espirituais deles estejam atentos aos oráculos e às palavras do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amigos, pensam comigo no contexto dessa história. Lucas capítulo 22, versículo 47, na NVI. Existe uma cena acontecendo, existe um cenário que tinha tudo para ser lindo, mas se tornou tenebroso. Nós cantamos aqui agora, aquele dia perfeito. Pouco antes, minutos antes daquele dia perfeito, houve um momento sombrio. Houve um momento de trevas, enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou, Judas, com um beijo você está traindo o filho do homem? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o sentimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Um dos seus caras mais sensacionais, se não o mais. Entrar com os homens da lei da terra e da religião. Entrar numa celebração como essa, subir e dar um beijo em Jesus, para sinalizar, era o código. Jesus era tão simples, Ele era tão humano, Ele era tão carpinteiro, Ele era tão camponês. Não havia formosura nele para que chamasse a nossa atenção para Ele. Então para Ele mostrar quem era, eu vou lá e dou um beijo, então vocês vão ver quem é Ele. Porque não dava para saber, porque Ele é como um de nós, 100% humano, sujeito às mesmas lutas e paixões. Se não, o seu sumo sacerdócio não atingiria a supremacia. Só alguém que se compadece da dor do ser humano, poderia cravar essas dores na cruz do Calvário e trazer vitória sobre nós. Mas Ele foi traído com um beijo, quantas mulheres foram traídas por um homem que ela acreditou que ia amá-la para sempre. Quantos homens foram traídos pela mulher que Ele escolheu se casar. Quantos filhos foram traídos pelos pais que deveriam protegê-los. Quantos membros de igreja foram traídos por líderes espirituais que deveriam amá-los para a glória do Senhor. E quando saímos desse ambiente, a gente desconfia de tudo e todos, a gente tem medo. Você tem medo de confiar de novo, tem medo de acreditar de novo, isso acontece com os melhores homens e as melhores mulheres. Isso acontece com todo mundo. Mas o mais importante, não é ter medo do nosso Judas. O mais importante, é não ser o Judas de ninguém. Quando nós pregamos sobre vitória, todo mundo pensa que está vencendo. Porque às vezes o diabo quer me enganar. E não me deixar saber que às vezes sou eu que estou enrolando alguém. Que sou eu que estou passando alguém para trás. Jesus nunca vai te dar uma vitória que depende da ruína de alguém que Ele também ama. Jamais cara. É uma visão deturpada do Evangelho. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram, Senhor atacaremos com espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus porém respondeu, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. A segunda coisa que acontece quando você é traído. É que você passa a usar a espada, que é a Palavra de Deus. Ao invés de cortar as forças do mal, as amarras do inimigo. Você começa a misturar com o sangue da sua ferida. E começa a machucar o ouvido dos ouvintes. Ao invés de salvá-los pelo poder da espada da justiça. Que é a Palavra de Deus. É quando eu pego e crio uma rede social ou um canal no YouTube. Para sacanear as coisas de Deus. Para falar mal e para apontar. E criar dúvida no coração das pessoas. Esses são soldados verdadeiros com o intuito errado. Pegando a espada verdadeira e fazendo a coisa errada. A espada não é para cortar a orelha. É para entrar na orelha e dividir a intenção da alma e do espírito. É para cortar o nosso interior. Ela entra como mel pela boca. Mas se torna amarga como o fel. Quando me chama para viver mais de Cristo e menos de mim. É uma espada que contorce o meu interior. Diz Leandro. Ainda que ferido cara. Eu não completei a obra na sua vida. Levanta a cabeça. Porque você não foi traído sozinho. O filho de Deus foi traído por um dos seus melhores amigos com um beijo. Meio que entre aspas. É cara não chore. Eu já passei por isso. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Uau. Então Jesus consegue baixar. No momento em que Ele vai ser entregue. E pega a orelha. E cola de volta. Sabe o que significa isso? Isso é uma grande promessa de Deus. Se a igreja usou a espada do Senhor para te ferir. O Senhor dessa espada está colando de volta os grandes propósitos que Ele tem sobre a sua vida. Se alguém foi ferido com a igreja cristã de Jesus. O Jesus Cristo da igreja que vai se casar com ela. E está descendo na terra para trazer um bálsamo que cura. Que sara. E que traz esperança para a igreja de Jesus novamente. Aleluia. Agora Jesus é entregue. Jesus é açoitado. Ele apanha. Ele sofre. E Ele vai para a cruz do Calvário. E nas aparições. Alguns homens já sabiam das promessas. Porque andavam com Ele. Então eles se esconderam. Permanecer em Jerusalém. Até que do alto. Venha o poder de Deus. E vocês serão revestidos. E serão minhas testemunhas. Cara que louco. Daqui a pouco Jesus começa a aparecer. Ele convida 500 pessoas para aquela reunião. 380 pessoas tiveram alguma coisa melhor para fazer. Eles não podiam perder os 5 minutos naquele dia. Mas perderam os 5 minutos que ia mudar a vida deles para sempre. Mas 120 pessoas permaneceram. E eles ficaram lá buscando o Senhor. Contudo. O Senhor veio com uma promessa. O Espírito Santo os encheu. Pedro que outrora usou a espada para derrubar. Agora ele faz a primeira cruzada do Novo Testamento. Ele faz a primeira pregação. E simplesmente 3 mil almas se rendem instantaneamente ao Senhor. Ninguém sabe dizer se os amigados se casaram instantaneamente. Se os fumantes jogaram suas carteiras de cigarro fora. Ninguém sabe dizer se os maconheiros deixaram a bolsa de maconha e o isqueiro ali. Mas a verdade é que o Espírito Santo invadiu o coração deles. E aquele que começou a boa obra. Ele irá aperfeiçoá-la até o final dos dias. Ele vai fazer. Não se preocupe. Mas de repente. Toda vez que ele olhava para o time cara. Faltava um. Cara era embaçado. Toda vez que eles foram comer ali no Tijuana Flats. Era 12 caras. Mais o pastor. E sempre tinha alguém que passava o cartão sozinho lá. Para semear na vida de todo mundo. Porque ele não quer ser impedido de ser abençoado. Sem medidas. Mas quando chegava. Na hora de passar o cartão. O mestre não estava mais lá. Porque agora. O mestre habitava dentro deles. Emmanuel. Deus conosco. Agora se chama God inside. Agora é Deus dentro do homem. Agora é o Espírito de Deus. Habitando dentro do homem. Eu sou muito feliz que Jesus morreu. Que você estivesse vivo agora. Ele estava lá em Israel. E a gente está aqui em Miami. Sem Jesus. Mas quando ele morreu. Ele morreu para enviar o seu Espírito. Sobre toda a carne. Então agora. Nesse exato momento. Jesus está em Israel. Está em Miami. Está em Orlando. Está em Taubaté. Está em São Paulo. Está em Curitiba. Está em Londrina. Por quê? Porque ele foi para o Pai. Mas ele não nos deixou órfãos. Ele enviou o seu Espírito. Ok. Então isso está beleza. O Espírito Santo agora mora dentro da gente. Hein Pedro. Não vai cortar mais a orelha de ninguém. Quem te viu. Quem te vê. O cara era de Jedi. Virou pastor. Aleluia. Mas quando eles olhavam. Tinha 11. Então de repente. Atos capítulo 1. Verso 26. Então tiraram a sorte. E a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Matias significa. Presente de Deus. Para todo Judas. Deus tem um presente. Para toda traição. Deus tem um milagre. Para toda passada para trás. Deus tem uma posição nova de honra. Para todo downforce. Tem. Um trampolim que vai ser solto. E você vai ser catapultado. Nas asas do Espírito Santo. Você vai ser levado. Então toda força que te puxa. No reino de Deus. Alguma hora ela tem que te soltar. Para você ir mais longe. Do que você conseguia antes. Repete isso comigo. Para todo Judas. O Senhor tem um Matias. Para todo aborto. Tem um bebê. Chegando e trazendo alegria para o lar. Para todo adultério. Deus tem uma aliança restaurada. Ou até mesmo uma nova aliança. Para enxugar essas lágrimas. Para toda traição. Deus tem um Matias. Para toda pessoa que te passou para trás. Tem algum filho espiritual. Que está desejando por um pai espiritual. E ele vai vir parar na sua mesa. Porque assim como alguém despreza o destino. Que você pode dar. Tem gente necessitando e clamando. Para te encontrar em algum momento. O Deus que viu você chorando. E orando com esperança. Vai vir com você. No caminho de volta. Quando você estiver sorrindo. E colhendo as sementes da fé. Que você plantou em meio a luta. Para toda traição. Ele tem uma aliança. Para todo Judas um Matias. Para toda derrota. Várias vitórias. E esse ponto. Eu queria cavar um pouco mais com você. Se testemunho. É a coisa que a galera. Mais pira na igreja. Que um crente tem. Por que que a gente tem tanto medo. Das notícias ruins que chegam para nós. Vai ser mais um testemunho irmão. Você vai pisar na garganta desse satanás aí. No nome de Jesus. E você vai triunfar com Cristo. Você vai passar. Chegou um dia para mim. Uma notícia de câncer da minha esposa. Ele já caiu por terra. Porque Jesus é o nome sobre todo nome. Chegou um dia para mim. A notícia que eu. Olha eu quero um tempo. Não, mas nós não somos mais namorados. Não, mas é um tempo do casamento. Acabou. Mas esse mesmo Deus. Que estava lá. O dia que eu estava chorando. Porque eu errei. Eu estava colhendo uma semente. Que eu plantei errada no meu casamento. Foi o Deus que me ajudou a refazer o caminho de volta da restauração. E é o Deus que restaurou o meu casamento e a minha casa. Agora de verdade gente. Nós temos mais tempo de boas colheitas. Do que tempo de luta. E o que é que eu te digo pior? Sabe o difícil de você estar em um ministério como esse aqui? Você é tão acostumado e desafiado a rompimento. É tão acostumado e desafiado a vencer. Que o dia que vem uma vitória sem luta. Você fala. Mano, deve ser o diabo. Pega essa no seu espírito. Tem muita gente aqui rejeitando coisas que você não fez nada para ter. Mas Jesus já pagou o preço por essa vitória. E você está com medo de receber. Mas está assim ó. O Espírito Santo dibrou o time todo. Tirou o goleiro. Tocou para o lado. Parou a bola em cima da linha. E falou para você. Toca filho. Aí você. Ai meu. Está muito fácil essa vitória. Deve ser o inimigo. Ah então beleza. Então Jesus pagou o preço. E você continua querendo pagar. Então imagina. O Fernandes está fazendo uma cruzada no Brasil. E é grátis. Mas alguém pega a filhinha do guichê. E vai indo. E faz toda aquela voltinha da fila. Indignado. Daí ele chega lá no guichê. Não tem ninguém para o lado de dentro. Daí ele fica tentando abrir o guichê. Daí ele pega cem dólares. E não consegue abrir. E começa a enfiar pelo vãozinho assim. Desesperado. E a hora que ele termina de enfiar. Ele tem um sentimento assim. Essa multidão toda que está aí. Vá se lascar. Eles não pagaram para estar aqui. Mas eu paguei. Tem um monte de crente que não sabe ser filho. Só sabe ser servo. Trabalhou uma vida inteira como escravo do seu Senhor. Mas não consegue ser um filho mimado. Em que a voz do céu olha para você e fala. Esse está sendo meu fininho amado. E quem tem prazer. Eu vou abençoá-lo na entrada. E vou abençoá-lo na saída. Onde que puser a planta do seu pé. Eu darei por herança. Onde ele puser as mãos. Eu vou fazer prosperar. Daí a gente olha e fala. Não. Isso está muito fácil. Deve ser o demônio. Eu sei que você não gosta muito disso. Mas eu não estou nem aí. Cutuca o seu vizinho. Fala o vizinho. Você precisa aprender a vencer. Cutuca o outro. E se alguém está com cara de mal. Cutuca mesmo. Vai ter que vencer em nome de Jesus. Fala assim. O Espírito Santo não dói. Mas incomoda. Não dói. Mas incomoda. Incomoda dentro da gente. Irmão. Se você quer um Deus só de paz. Você tem que procurar outro Deus. Porque o nosso Deus. Ele não deixa a gente. Nem um minuto. Como água parada. Ele desce para agitar as coisas. Irmão. Água parada da dengue. Desde a época que aquele anjo descia. E sacudia as águas. Alguém que pulava primeiro. Era transbordado. Agora em nome de Jesus. O Espírito Santo está chacoalhando. Várias pessoas para mover. As moléculas do seu ser. Para que tudo aquilo que tem fôlego. Louve ao Senhor. Porque as vitórias que estamos para receber. Não somos dignos de receber. Não fizemos nada para colher. Mas Jesus fez. E nós vamos. Como filhos amados de Deus. Entrar num lugar de bênção. Entrar num lugar de descanso. Porque Ele é Deus que cura. E Deus que sara. E Deus que colhe onde não plantou. E Deus que abre porta. Onde nem porta existe. Ele é o Senhor que levanta fontes inesperadas. Para nos abençoar. Aleluia. Tem alguém feliz ainda? É quase 1 e 3. Você pode ir se você quiser ir. Está acabando o tempo, gente. Mateus capítulo 11, versículo 4. Voltem e contem para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digo, os cegos vêm. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam. E os pobres ficam ricos. Infelizmente, a última parte não é assim. E eu não entendo isso. Se o cego passa a enxergar. E o surdo passa a ouvir. E o paralítico passa a andar. Por que o pobre não fica rico, gente? Porque existem coisas que só a metanoia pode transformar. E toda a área que você quer viver na miséria. Ela precisa que o Evangelho entre lá e desconstrua essa miséria toda. Ela precisa quebrar todas essas crenças limitantes. E trazer sobre você a mente de Cristo que é muito mais alta. Então eu estou pregando o Evangelho para você hoje. Dizendo, ainda que você tenha passado por dor. Você não vai esquecer delas. Elas apenas não vão te machucar mais. Já dizia Rodolfo Abrantes. Das minhas feridas vai sair poder para curar. Por mais que eu não queira falar do meu testemunho. Quase todo lugar que eu vou. Eu tenho que lembrar todas as catástrofes que aconteceram. Por quê? Porque maior é o Senhor que me tirou delas. Ainda há alguma marca. Mas não há mais uma lembrança de dor. Pelo contrário. Existem marcas da vitória de Cristo na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Mas Leandro. E se ele não fizer como eu quero? Aí ele faz como ele quer. Ele é Deus. Eclesiastes 9.1. Refleti nisso tudo e cheguei a conclusão. De que o justo e o sábio. E aquilo que eles fazem estão tudo na mão de Deus. O que os espera. Seja amor ou ódio. Ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio. O bom e o mal. O puro e o impuro. O que oferece sacrifícios. E o que não os oferece. O que acontece com o homem bom. Acontece também com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos. Acontece com quem teme fazê-los. O verso 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Às vezes nem sempre. Vencem. A corrida os velozes. Os fortes nem sempre triunfam a guerra. Os sábios nem sempre tem comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre tem prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Então uma pergunta boa. Ótima. Que você tem que ter para essa pregação. Então quer dizer que todo mundo vai vencer aqui lindo. Não. Tem alguém que vai dar ruim uma vida toda irmão. E aí o que eu faço? Eu me mato Leandro? Coloca a sua ambição na coisa certa. No milênio de Cristo. Novos céus e nova terra virão para cá. Jesus terá um reino milenar literal. E nós como corpo glorioso reinaremos com Ele para todos sempre. Não haverá mais choro. Não haverá mais lágrima. Seu nome não será o que você tem hoje. Você vai receber uma pedrinha branca com um novo nome. Que só você e o cordeiro vão saber. Se Ele não fizer no presente tempo. Ele certamente fará na eternidade. E nós estaremos vencendo com Ele para todos sempre. Para todos sempre. Esse é o destino de um bebezinho abortado. Esse é o destino de alguém assassinado. Esse é o destino de alguém que morreu de Covid. Morreu de câncer. Não acabou agora. Esse mundo só acaba para quem vive somente da presente era. Mas a igreja de Jesus, ela não morre. Ela é uma semente hoje que nasce com corpo glorioso para toda a eternidade. Não haverá justiça, irmão. Nem esquerda, nem direita. Nem polarização. E nem guerras que tentam nos levar de um lado para o outro. O Senhor enxerga da margem mais alta. Ele olha de cima para baixo. E Ele deseja que aconteça aqui na terra como é no céu. Ah, Leandro, eu fiquei um pouco triste agora. Então deixa eu completar a sua tristeza. Esses dias minha esposa olhou para mim e falou Você acha que as coisas para nós é mais difícil? Eu falei, tenho certeza absoluta. Ela, por quê? Para que a gente não se orgulhe das coisas que Deus faz por meio de nós. Falei, Érica, Deus usa a gente às vezes demais. É muito difícil você voltar para casa como a viva lista da nação. É difícil voltar como alguém que ressuscita mortos. Que cura. E você sabe que a Bíblia diz que existe um homem que... Poucos de nós somos dignos. De conviver com esse homem. 2 Coríntios 12, verso 7 Paulo foi ao céu arrebatado. Ele viu coisas que não podem ser dito ao homem. Inefáveis. Ele viu coisas que não dá para dizer. Não daria para explicar. Mas para que ele nunca se orgulhasse. Porque ele sozinho fez mais a obra do que os 12 apóstolos. E ele ainda diz assim. Eu fiz mais a obra do que todos os apóstolos juntos de Jerusalém. E contudo, não eu, mas o Espírito Santo que habita em mim. Convém eu e você sabermos que Deus não precisa dos nossos dons e talentos. Aliás, foi ele que deu. E que depois que ele nos usa, ele não acha que a gente é incrível. Ele acha que a gente é filho. E ele só nos ama porque ele nos ama. Não por aquilo que a gente faz. Não temos que retribuir a ele o que ele está nos dando. Deveríamos fazer isso só porque o amamos. Então Paulo, ele fala um texto terrível. Versículo 7, 2 Coríntios 12 Para impedir que eu me exaltasse. Por causa da grandeza dessas revelações. Foi me dado o espinho na carne. A teologia vai morrer discutindo o que era esse espinho. Não tente ser profundo no que a Bíblia é raso. Muito menos raso no que a Bíblia é profundo. Não gaste o seu tempo tentando assar o dinossauro na Bíblia. Porque a Bíblia é bem raso sobre isso. Mas não deixe de mergulhar na revelação de quem é nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo. Porque de Gênesis até Apocalipse a Bíblia aponta para ele. Por causa das grandezas dessas revelações. Foi me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Alguns pensam que é a sogra. Mas eu acho que não. A minha me libertou da solidão. Se não fosse ela, eu não casava. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Gente, Paulo orava, as pessoas eram curadas. Paulo punha a mão, as pessoas eram curadas. Se Paulo passasse o lencinho assim e jogasse, as pessoas eram curadas. Ele que inventou o sopro das pessoas que caíam. O palitoque voava. A gravata do rambo. Ele que fez tudo. Foi ele que fez primeiro. Não tem moda nenhuma nisso. Agora pensa um cara que dá uma oradinha. Deus faz e depois ele clama. Três vezes por si mesmo. E Deus não responde. Por que que Deus não responde algumas orações? Porque Ele te ama. Pelo mesmo motivo que a sua mãe te deu um não e um nunca. Quando você queria um sim e um agora. Pelo mesmo motivo que temos limite. Pelo mesmo motivo que temos dependência. Três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Mas Ele disse. Minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto. Eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Sabe aonde você tem que ficar feliz? Na sua fraqueza. Sabe aonde você tem que ficar feliz? Porque você foi traído e não foi o traidor. Esse é o lugar de honra. O lugar de honra é. Eu sou tão de Deus que eu não vou trair, mano. Eu sou tão de Deus que mesmo as pessoas me passando para trás. Eu vou continuar bonzinho. A ponto de alguém me olhar e falar. É trouxa, não aprende. É melhor ser bom para sempre do que alterar o meu chamado. Por causa das experiências ruins da minha alma. Irmão, seja bobo por antecipação. Eu vou entrar na sociedade para perder. Porque Cristo é que vai vencer através de mim. Eu vou entrar nisso para dar tudo. Eu não vou dar só um pouco. Não, eu vou entrar para dar tudo. E se você for enganar de novo? Eu vou ter que vencer mais uma vez. E se der errado nessa vida, nós vamos ter uma vida eterna que vai dar certo. Aleluia. Portanto, me gloriarei mais alegremente nas minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando que o poder repousa? Quando você está vazio. Quando você está fraco. Quando você está triste. Quando você está doente. Quando você está angustiado. Quando você diz, pai, para onde eu vou? Nesse momento, o favor e o repouso do Espírito vem sobre você. Por quê? Porque nenhum homem autossuficiente vai experimentar a glória de Deus na sua vida. Mas os pequeninos, eles estão sempre ali. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Você se gloria quando? Fraquezas. Insultos. Um dia eu estava com o Luciano Subirá. Eu acho assim, ele é uma lenda do Evangelho. Um dia eu estava com ele. E na hora que eu estava levando ele para o aeroporto, chegou um recado. Estavam falando uma coisa má dele. Na rede social ou em algum lugar. Eu fiquei nervoso. Já queria bater nas pessoas. Falei, Lu, o que nós vamos fazer? Eu já querendo pegar a espada e montar uma gangue. Aí ele falou para mim, está se cumprindo a palavra. Falei, que palavra? Só se for do satanás. Aí ele disse, felizes são vocês. Quando forem perseguidos injustamente por causa do meu nome. Exultai-vos de alegria. Que grande é o vosso galardão no reino do céu. Só que não era pregação. Não era conferência. Era nós, vida real. Eu olhei para ele e falei, mano, que droga. O cara é crente mesmo. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou o último é que eu sou o primeiro. Quando eu perco é que eu ganho. Quando eu desço é que eu subo. Quando eu sou travado é que vem o rompimento. E quando eu sou traído é quando eu sou um homem de honra. Vamos lá gente, fica de pé. Põe a mão no seu coração agora. Você já entendeu o recado? Eu adoro não terminar uma mensagem para o Espírito Santo poder terminar uma mensagem. Eu só tinha que cutucar você para você pensar naquilo que você pensou. E agora não é mais com o Lelê. Não é mais com o Fernandes. Não é mais com a Lagoinha Miami. Agora é o próprio Espírito de Deus que precisa vir sobre sua vida e sua casa.